Aí a gente volta ao Brasil, né, ontem a Câmara, como a gente, aquele tema que movimentou os noticiários de política há dias, né, nos últimos dias, e que colocou o presidente Jair Bolsonaro numa situação em contradição com o presidente do TSE, né, Luiz Roberto Barroso, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados rejeitou por 23 votos a 11 o parecer favorável à PEC do voto impresso. Aí votaram a favor do parecer que defende a PEC do voto impresso, PSL, PP, Republicanos, PTB, PSC e Podemos. Enquanto votaram contra o texto, PT, PL, PSD, MDB, PSDB, PSB, DEM, Solidariedade, PSOL, PCdoB, PV, Rede, PDT, Patriota e Novo. Está prevista para hoje a votação do parecer do deputado Júnior Mano, do PL, do Sergipe, a favor do arquivamento da PEC. Mas horas antes desta votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que, aliado ao governo, disse que, independentemente do resultado, isso antes da votação, ele pode levar a matéria para apreciação em plenário. Então, vamos lá, vamos lá.